A escola organiza uma ida ao teatro. Esta noite o Martinho vai assistir pela primeira vez a uma representação teatral. Perplexo, interroga-se sobre o que irá haver. Pergunta a si próprio o que será exatamente o teatro quando deixa as páginas de um livro e passa para o palco. A uma sorte ir ao teatro em grupo, porque contrariamente ao cinema, por exemplo, o teatro é uma arte que se dirige a um conjunto de pessoas, a uma coletividade e não tanto a indivíduos isolados. Todavia, para percebermos bem o que isto quer dizer, temos de recuar às longínquas origens do teatro ocidental, à Grécia do século V a.C., onde todos os cidadãos de Atenas se reuniam para assistir às representações teatrais. Colocai no meio de uma praça uma estaca coroada de flores. Reuni o povo e traz uma festa. Melhor ainda, transformai os espectadores em espetáculo. Tornai-os atores. Fazei com que cada um se veja e goste de si próprio nos outros, para que assim todos se sintam mais unidos. Aqueles mesmos gritos de socorro que ainda nos ecoam nos ouvidos foram dirigidos a toda a humanidade. Mas neste local e neste momento, a humanidade somos nós. Queremos ou não, aproveitá-lo-emos ao máximo, antes que seja demasiado tarde. Já foste alguma vez ao teatro? Tu, várias vezes. Ver clássicos como o teu misantropo, mas também contemporâneos. E não te aborreceste? Nem um bocadinho. Adoro o teatro. Está na hora. O Martinho vai encontrar-se com a turma e juntos vão ao teatro. Sente-se um pouco inquieto e decide telefonar a Ana, uma amiga. Pergunta a si próprio se não se vai aborrecendo o teatro. A culpa talvez seja deste prólogo. Está a chegar ao fim. Na verdade, ainda não lhe dissemos que o teatro é, antes de mais, uma arte lúdica. E mesmo uma arte onde o jogo é duplo. Jogo entre os atores, que experimentam um grande prazer em representar. E jogo entre os atores e os espectadores. A imitação faz parte da natureza dos homens desde a infância. É precisamente nisto que o homem difere dos outros animais. De todos, ele é o maior imitador. E é por imitação que adquire os primeiros conhecimentos. Em segundo lugar, para todos os homens, a imitação é uma fonte de prazer. O prazer da tragédia vem da nossa consciência da ficção. Se acreditássemos na veracidade dos assassínios e das traições, não sentiríamos qualquer prazer.